Oi gente, bom dia! Hoje é dia de visita técnica e eu vou levar vocês comigo Nem por cima que a gente vai aguentar Então vamos lá Gente, minha cara de sono Acabei de chegar aqui Hoje a gente veio visitar a obra novamente Pra alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas Eu vou ver se eu gravo pra vocês E é isso Vou compartilhar com vocês meu look Casaco que tá frio Calça lenta e confortável E bota E o computador Eu falei pra vocês sobre essa bolsinha, né? Eu vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês Essas bolsas orgânicas Gente, pensa numa bolsa que aguenta peso São essas bolsas aqui Júlio Ai, eles aguentam uma tremida Eu só deixo a cabeça O chão tá todo sujo de obra É onde mesmo? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Essa luta aí tá boa? É, prazer Fazer um milagre Fazer um milagre aí, né? É Um por... No sentido dos perfil Só nesse sentido É, e tem que reestruturar Um perfil por dentro e começar A reestruturar É, pra quem... No caso do Del Ficou preocupada É, é coisa que não dá pra gente saber É, é, não muda Olha o arco como ficou lindo Ficou bem legal Ficou bem legal Já começa a criar, né? Olha o caos, gente Você tá fazendo o rasgo ali, ó Tá vendo? Aqui vai entrar um LED Aqui Gente, ó Tá cheio de sol Vamos lá Vamos lá Aqui é no meio Aqui é no meio Aqui é no meio Aqui é no meio Ah, é, vai entrar no espelho, é verdade Tem também Tem iluminação também, né? Joga no meio Não, ele vai ser de ferro Ferro? Vai ser de dourado Ah É, aqui é o que modificou É, a gente tem que trabalhar na metade De novo É, a gente tem que se arrefecer Espelho Se tiver batendo, tem que ficar fora aqui, ó Tem que olhar no espelho e ficar... É, a gente tem que ficar fora aqui Também tem que comer Até aman Ou seja, eu vou rar Gente, ó, deixa eu compartilhar com vocês, o pessoal tá aqui, e aí, ó, fizemos o LED, olha como ficou lindo, aqui nessa estrutura, que eu falei pra vocês, ó, usamos isopor, ficou lindo. E aí, pessoal, agora tá passando, a gente vai passar LED, e, e essa caixinha, temos que alinhar agora essa caixinha. Então, em alguns pontos, vamos colocar esses esportezinhos aqui, eles já estão fazendo a recorte. Olha que bonitinho, o acabamento fica bem bonito, só que essa iluminação vai ser luz quente. Olha que bonitinho, o acabamento, olha, bem fachadinho. Ó, agora a gente tá passando a rádio que foi colocar as caixinhas, olha como tem. Eita, poeira. Tem orelhinha não nela? É, tem. Ah, tá vira aqui, né? É, ela se quer tirar o paraforo, forçar, passar o topo. Ah, e peça por dentro. A telinha solta, e vai pegar pra ir. Bonitinho. E assim, aí vai pegar o paraforo. Pode ser que ela vai descer. Tá aqui, gente. Bota de segurança, pô. Gente, estamos ainda que hora da obra, e eu compartilhei com vocês como que está ficando o espaço, né? Deu tudo certo, conseguimos alinhar algumas coisas, e é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Agora vamos almoçar na minha mãe, mas hoje ainda tem trabalho que eu preciso desenvolver aquela clínica que eu compartilhei com vocês no último vídeo, né? É, desenvolvendo o espaço. Mas eu vou compartilhando com vocês como que vai ser tudo. Comentem aqui se vocês querem continuar acompanhando a obra. Meu Deus, o Senhor atravessou ali, ó. Jesus amado, correndo. Se tivesse vindo uma moto do lado da... Ó, o que vai acontecer? Vou compartilhando com vocês. Hoje fizemos o ponto da tomada do espelho, que lá vai ser um espelho em LED, então a gente precisa colocar uma tomada bem atrás do espelho. Alinhamos mais o quê? As caixas de som. As caixas de som, os spots, e alinhamos os plafões também. E a parte da eletricidade do lavatório, que não tinha passado antes, então a gente conseguiu resolver isso. E a ligação também de prancha e secador, né? Vou precisar ver. É. Mas foi isso. Basicamente agora de obra pesada é isso que tinha pra resolver, né? Agora vai começar a fazer a ligação das luzes, aí vem pintura, aí fica tudo lindo, né? Porque aí vem a marcenaria, e basicamente é isso, sabe? Então essa parte é a mais difícil. A lã tá me zoando que hoje eu vim de bota pra obra, mas não tem jeito, gente. Não dá. Não dá pra ficar vindo de cabelo amarradinho, maquiagem, porque você sai com a cara... Você vem de base, você sai com... Com outra base. Com outra base por cima, porque gruda. Parece que pó de obra gruda na pele, quando você tá com maquiagem. Você vem com uma roupa mais bonita, arrumada, você sai toda... Gente, eu tô puro pó. Enfim, o pessoal tá mandando mensagem da clínica. Mas eu vou compartilhando com vocês, né? Como que vai ser esse desenvolvimento. Então, eu vou compartilhando com vocês como que vai ser toda essa parte, até a finalização, assim, né? A chegada dos móveis, finalizando tudo. E é isso. Então se inscreva aqui no canal. Vou deixar aqui o link do meu computador, que vocês sempre me perguntam qual o computador que eu uso pra fazer projeção. Ele é muito bom, indico demais pra vocês. Tá, gente? Tá até aqui. Eu vou ter que chegar ali e dar uma limpada nele, porque tá só pó. Vou compartilhar com vocês também o link de cursos de ketchup, coisas que eu uso, que me ajudaram a projetar, assim. E eu vou compartilhando tudo com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Vocês estão um pouco perdidos pela data. Hoje é sábado. Então, sim, estamos trabalhando sábado. E amanhã é domingo. Amanhã tem uma visita de obra. Na verdade, não. Amanhã é a inauguração do salão, né? Eu cheguei a compartilhar aqui com vocês um salão que estávamos desenvolvendo, né? E aí finalizaram lá 100%. Só que eles são... Qual é a religião deles? Adventista. Eles não trabalham sábado. Aí o que acontece? Hoje daria até pra passar, porque esse espaço da Letícia é próximo um pro outro. Aí dava pra gente fazer essa visita hoje também, aproveitar o caminho. Só que eles trabalham sábado. E aí... A gente até poderia dormir na minha mãe se tivesse trazido roupa. Ah, não, mas tem negócio não só amanhã hoje à noite, né? Enfim... Aí a gente vai precisar descer, mas amanhã é a inauguração, né? Então, eu acho legal a gente estar presente. Teve a inauguração da confeitaria, acabou que eu perdi... Gente, eu perdi a data. Esquecemos. Quando a gente lembrou já estava tarde da noite. Enfim... Aí eu quero muito ir lá pra prestigiar eles, ver também como ficou o espaço e também gravar pra vocês como ficou a confeitaria, né? E é isso, gente. Então, vamos... Vou continuar gravando tudo pra vocês. Olha. Então, até o próximo vídeo. Tchau, amigos.